Provérbios, capítulo 6 Provérbios, capítulo 6 Oh, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobisse no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando o faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará sete vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Capítulo 7 Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, e a sua mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento lhe disse, Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E no instante, ele a seguiu como um boi que vai para o matador. Como um animal que corre para a armadilha. até que uma flecha lhe atravessasse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. Porque há muitos ela feriu e derrubou e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Capítulo 8 Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez de prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Capítulo 9 A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si sete colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio, é sábio para si mesmo. Se você é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa. É tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa. Toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. e aí a água roubada